Sérgio Moro renuncia sem o COAF? Esse é mais um vídeo da TV Coiote e se você gosta muito do trabalho do canal você pode receber as notificações de todos os novos vídeos diretamente no seu WhatsApp pra isso basta enviar uma mensagem pro número 011-94387-7721 e salvar este número nos seus contatos que você já está cadastrado sempre é bom lembrar ativa o sininho aqui embaixo do lado do inscrever-se pra receber as notificações também pelo próprio YouTube Bom gente, essa foi uma semana de derrotas bem pesadas pro governo Bolsonaro no Congresso Nacional O Bolsonaro, logo quando iniciou seu mandato criou uma reforma administrativa fundiu ministérios encerrou a atividade de outros inclusive ministérios muito antigos e conhecidos, como o do trabalho e por aí vai Além disso, também mudou uma série de dinâmicas internas na estrutura administrativa Por exemplo, alguns órgãos que eram de um ministério passaram a ser de outro É o caso do COAF Era da Economia Foi pro Ministério da Justiça É o caso da FUNAI Saiu da Justiça e foi pra Agricultura Bom gente, essa reforma administrativa ela não é uma simples canetada do Presidente da República Ela precisa de tutela do Congresso Nacional E pra isso, o Congresso criou uma comissão mista Uma comissão que mistura deputados e senadores dedicada a avaliar a medida provisória da reforma administrativa Essa comissão mista ela precisa gerar um relatório a respeito da reforma e esse relatório tem que ser votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em dois turnos Essa comissão teve o relatório finalizado durante essa semana E ele foi colocado em votação Bom, o relator é o Fernando Bezerra do MDB Líder do governo no Senado e também responsável por esse relatório Ele estava aberto a negociar vários pontos com os deputados e senadores pra garantir que a reforma administrativa fosse autorizada Então vocês não gostaram muito disso? A gente pode mudar aqui pode mudar ali Uma negociação como todas Um dos maiores pedidos dos deputados e senadores era que o COAF o Conselho de Controle de Atividades Financeiras que estava na mão até o começo do ano do Ministério da Economia e o Moro pediu pra que fosse pra Justiça o Bolsonaro mandou ele pra Justiça retorne pra Economia Esse é um dos maiores pedidos dos deputados Pra quem não sabe o Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF ele é um órgão muito pequeno enxuto em estrutura Então você tem aí cerca de 30 servidores ou seja irrelevante perto do tamanho do Executivo Federal mas ele tem uma função extremamente irrelevante abre aspas missão de produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo fecha aspas ele nunca foi um órgão muito conhecido publicamente mas ele foi protagonista em praticamente todos os escândalos de corrupção que se tornaram públicos nas últimas décadas um caso por exemplo foi o Mensalão o COAF só ganhou manchete de jornal no começo desse ano de 2019 e no fim do ano de 2018 quando ele detectou transações financeiras suspeitas entre assessores do deputado estadual hoje senador Flávio Bolsonaro todo mundo passou a saber o que é o COAF envolvendo ali o motorista do Flávio o Fabrício Queiroz não é segredo pra ninguém o Moro já queria esse órgão desde que foi convidado pelo Bolsonaro pra virar ministro da justiça no mês de outubro já no segundo turno das eleições com as coisas bastante encaminhadas pra uma vitória do Bolsonaro foi uma das exigências do Moro e isso sempre foi público e nunca foi negado por ele sempre foi admitido deputados e senadores que eram contra essa mudança pressionavam o Fernando Bezerra o Fernando Bezerra de início se demonstrava disposto a ceder nesse sentido o governo parou ele e disse não COAF continua com o Moro outras coisas podem ser alteradas isso não bom essa questão e esse pedido em específico foram votados no congresso nacional no dia de ontem 14 dos 25 participantes da comissão que inclui deputados e senadores aprovaram que o COAF voltasse pra economia oito apenas votaram contra três não compareceram uma derrota pesada do ponto de vista político e do ponto de vista da gente entender a articulação política desse governo e uma derrota pesada e pessoal por parte do Sérgio Moro essa essa comissão que avalia a reforma administrativa ela teve o relatório finalizado com o COAF na economia e isso tudo e esses pontos em específico precisam ser avaliados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal a tendência é que o Rodrigo Maia colocasse em votação ontem ele acabou não colocando acontece o seguinte medidas provisórias caducam elas tem um limite pra que o congresso aprove a medida provisória da reforma administrativa vai caducar no dia 3 de junho se até lá o congresso não avaliar essa questão toda o governo volta a ter aí os seus 29 ministérios e toda a estrutura que tinha sido montada pelo Michel Temer continua com o Bolsonaro além disso só não foi votado ontem por pressão do governo especificamente pra que mudasse essa questão do COAF acontece o seguinte gente o órgão ele tem uma importância técnica muito grande por si só ele é avisado sobre qualquer transação financeira por exemplo qualquer operação de saque que ultrapasse 10 mil reais é algo é praticamente uma juridicamente e falando de forma precisa não é uma quebra de sigilo bancário mas traz várias coisas próximas do que o efeito de uma quebra de sigilo bancário traz informações sobre as transações muito relevantes e além dessa função que é muito importante que pro Moro ter ele nas suas mãos é relevante porque justamente a bandeira que ele diz defender principalmente é o combate à corrupção e ao crime organizado e o COAF ele é um órgão de relevância nesses dois pontos você tem também o que significa isso politicamente Sérgio Moro não é uma pessoa querida dentro do Congresso Nacional a operação Lava Jato não é querida dentro do Congresso Nacional a gente teve realmente uma renovação de vagas relevante na Câmara não à toa o PSL que mal existia fez 60 deputados mas existe ainda uma predominância na Câmara e principalmente no Senado de pessoas que foram protagonistas nas discussões políticas formais do país nos últimos 10 anos nos últimos 20 anos e até mais bom o que chamam de políticos mais tradicionais eles desde o início se mostraram bastante reticientes com o Sérgio Moro e isso é mais do que uma preocupação técnica e precisa com o COAF é uma forma de desgastar o Sérgio Moro no cargo de ministro da justiça e isso sempre foi público a gente tem então com relação a esse órgão específico duas questões ou o COAF sai fora do Moro e a reforma administrativa é aprovada nesse caso o Paulo Guedes já anunciou que mesmo estando nas suas mãos ele vai dar todos os dados e relatórios do COAF para o Ministério da Justiça acontece que isso não está tão garantido e eu vou tratar sobre isso em outro vídeo ou o COAF continua com o Moro e a reforma é aprovada cenário de rosas para o governo ou então não tem a aprovação da MP da reforma administrativa no Senado e na Câmara o relatório não é votado ela caduca acaba volta o padrão do Temer desmonta praticamente a estrutura governamental que o Jair Bolsonaro vem montando desde o começo do ano então seria aí uma abertura de crise gigantesca uma coisa rara para acontecer em seis meses de governo a discussão inicial era como um governo vai aproveitar os seus primeiros seis meses que é o mar de rosas para conseguir o que ele vai colocar e apostar como essencial para aprovar agora parece que é um mar de pautas bombas já nesse período lembra muito início de segundo mandato da Dilma Rousseff nesse sentido em relação com o congresso o mais provável é que o COAF não fique com o Moro e o mais provável por enquanto é que a reforma administrativa passe se o COAF não ficar com o Moro isso coloca sim em risco a permanência dele no ministério primeiro porque esse não é o primeiro atrito dele com o cargo que ele está ocupando são cinco meses de governo o Moro não está conseguindo agitar a tramitação do pacote anticrime o pacote anticrime que ele enviou em fevereiro ficou muito travado o Maia criou um grupo de trabalhos para analisar o pacote que paralisou a tramitação dele o Moro veio a público criticar o Rodrigo Maia teve uma mega troca de farpas entre os dois depois publicamente fizeram as fases mas na parte prática o pacote não andou mais ele é extremamente criticado por boa parte dos deputados e senadores o que aconteceu com o COAF além de por si só desagradar muito Sérgio Moro que colocou a permanência do COAF na justiça como um dos principais motivos para aceitar o cargo de ministro ela é além disso uma sinalização do que pode acontecer com esse pacote anticrime ou ele não anda ou ele não é provado ou então você tem aí uma série de mudanças que vão distorcer a função que o Moro previu inicialmente então a gente tem somados esses dois atritos que se que passeiam aí na esfera de relação governo congresso relação congresso e Moro em específico e tem também uma série de discordâncias internas um caso típico o Moro sempre se expôs publicamente como muito conservador no sentido de manter o que temos hoje na legislação na área das armas o Moro não escondeu muito no começo do ano em janeiro quando o Bolsonaro editou o decreto de posse de arma ter arma em casa seu descontentamento ele disse ó eu tenho opiniões relacionadas a isso mas era uma promessa de campanha então faz parte mas já não gostou mas sabia que ia acontecer isso o decreto de dessa semana de de antes de ontem obviamente é uma catástrofe do ponto de vista da lógica do Sérgio Moro é uma catástrofe do ponto de vista da relação do Moro com o governo já adiantei isso no vídeo em que eu tratei sobre esse tema esse decreto vai cair por terra ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Congresso Nacional vai cair e não vai entrar em não vai se botar em prática por mais de uma ou duas semanas eu garanto pra vocês garantindo aquele vídeo e se caminha cada vez mais nessa direção acontece que você tem uma particularidade a gente ficou sabendo hoje que o governo só enviou esse decreto pro Ministério da Justiça na véspera da publicação dele no Diário Oficial três da tarde no mesmo momento em que o Bolsonaro assinou o decreto no mesmo momento em que foi feita a exposição pública a respeito dele obviamente a questão de porte e posse de armas tem tudo a ver com o Ministério da Justiça Segurança Pública e por aí vai não tem mais relação com nenhum outro ministério é esse bom o Super Ministério do Moro não pôde avaliar e está pegando mal está sendo considerado um texto mal escrito dentro do Congresso Nacional além de estar sendo considerado inconstitucional por várias pessoas inclusive por ministros do Supremo Tribunal e por parte dos próprios congressistas cai o débito sobre o Moro e claramente isso não contribui para a relação Moro e governo então gente eu não estou dizendo que Moro e Bolsonaro estão brigados de forma alguma não não tem uma relação pacífica é o que tudo indica o que eu estou dizendo é o seguinte Moro não está conseguindo o que ele quer o que ele pretendia conseguir no cargo em que ele ocupa não parece que vai conseguir aprovar o pacote anticrime isso está sendo sinalizado a todo momento não deve conseguir ficar com o COAF que é essencial para o projeto dele e além disso está vendo aí uma série de atitudes do governo que podem manchar o nome do ministério para posições específicas sem que o ministério tenha sequer sido consultado como nessa questão das armas a questão é a seguinte o Moro também nunca escondeu outra coisa o Sérgio Moro nunca escondeu que gostaria de ter uma vaga no Supremo Tribunal Federal e o Jair Bolsonaro nunca escondeu que gostaria de indicar uma vaga para o Moro no Supremo publicamente o Moro já disse inclusive em entrevistas que o STF uma vaga de ministro do STF seria o equivalente a ganhar na loteria ele deixou claro que é algo que ele tem uma ambição e uma vontade de conseguir o Bolsonaro quando chamou ele disse inclusive público que o Moro não podia ir para o STF porque não tinha vaga aberta mas que o ministério dava aí para ele o Moro não vai ser indicado como ministro do Supremo se desistisse do seu cargo Celso de Mello becano do STF se aposenta no ano que vem libera a vaga no Supremo e o Bolsonaro vai ter que indicar alguém esse alguém 90% de chance é o Sérgio Moro bom ponto é o seguinte falar em renúncia porque eu estou falando em renúncia sendo que ninguém do governo falou em renúncia de Moro por um motivo bem simples porque isso está circulando de forma muito intensa e tem embasamento existem sinais de desagrado do Moro com a atuação do ministério as manobras que estão acontecendo elas impedem que o Moro efetue o seu projeto dentro do ministério impedir que o ministro efetue o seu projeto dentro do seu ministério significa no geral que o ministro decide sair porque não adianta nada ele ficar lá então faz sentido esse tipo de especulação tem embasamento aí tem a outra questão também eu considero neste momento muito improvável que isso aconteça acho que o Moro vai tentar aguentar até o ano que vem e vai ser indicado para uma vaga no Supremo e aí tem uma coisa muito interessante também que a gente vai tocar provavelmente mais pelo ano que vem um indicado para o Supremo Tribunal Federal é sabatinado no Senado e tem que ser aprovado na sabatina é uma tradição é um pressuposto que o sabatinado sempre será aceito não tem precedentes de não aceitação mas esse é um caso muito particular o meio político os congressistas não gostam do Moro e podem ver no Moro uma maior chance de derrota em vários quesitos dentro do STF então talvez a gente observe uma coisa bem complicada depende do que depende agora também capacidade de articulação do governo como o governo organiza os seus interesses internos é isso gente espero que tenha ficado bem claro dê um gostei do vídeo se você já é inscrito no canal sininho aqui embaixo é muito importante para receber as notificações e até a próxima